Um motivo a mais aqui pra vocês visitarem para o UOF é isso aqui, um jardim lindo que eles construíram, que é bem tranquilo, ó. Tchau, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal Estou em Londres. E hoje eu estou fazendo um passeio em Canary Wharf e eu vou mostrar um pouco dessa região aqui pra vocês. Tem um vídeo aqui no meu canal, depois clica nesse card aqui, que eu dou dicas de lugares pra vocês visitarem aqui em Londres que saem um pouco aí dos roteiros turísticos. E Canary Wharf é um desses passeios. Então, hoje eu vou fazer esse passeio e mostrar pra vocês. Mas antes, tomar um café. Eu estou precisando dessa energia. E olha só como é que é aqui em Canary Wharf. Tudo prédio moderno e alto, bem alto. Como eu mesmo falo naquele vídeo que eu dou dicas de lugares pra vocês visitarem aqui em Londres, Canary Wharf é um centro financeiro aqui de Londres, é um outro centro financeiro aqui de Londres. Tem outros dois vídeos aqui no meu canal que eu mostro a City of London, que também é um centro financeiro aqui de Londres. E a diferença de ir lá pra cá, né, pra Canary Wharf, é que aqui é tudo bem modernão. Enquanto que lá na City tem uma mistura entre o antigo, e quando eu falo antigo é bem antigo, coisa lá da era romana, junto com prédios ultra mega modernos e arranha-céus. E aqui não, aqui é tudo prédio moderno, muito arranha-céu também. E aqui é tudo bem. Olha só esse prédio aqui atrás de mim, que legal! Esse aqui eu imagino que sejam apartamentos pras pessoas morarem. Gente, isso daqui é gigante! Caramba! Hoje tá um dia incrível aqui em Londres, tem um sol bem gostosinho, e olha só que legal! Dá pra ficar sentado aqui, ó, na berolinha, na beira do rio Tamiza. Deixa eu ir ali, sentir essa sensação, maneira de sentar ao sol na beira do rio Tamiza. Descabelada, né? Porque tem um ventinho chato hoje aqui. Eu tô impressionada com o tamanho desse iate. Imagina morar aqui em Canary Wolf, chegar em casa, via rio Tamiza com o seu iate, que é maior do que o apartamento da maioria das pessoas que moram aqui em Londres. Bem gostosinho ficar aqui sentado nesses bancos, ou aqui também, dá pra sentar. Como aqui é a região das docas, tem um museu que conta a história e tal. Então, assim, vir aqui pra Canary Wolf é um passeio interessante porque você tem esse ambiente bem diferente do resto de Londres, na minha opinião. Mas aí também vai ter museu pra visitar, porque tem bastante história aqui. E vai ter essa tranquilidade de ficar sentado aqui na beira do rio Tamiza. Se você também quiser fazer compras, tem um shopping aqui. É um shopping subterrâneo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Primeiro tem que encontrar a entrada desse shopping. E, claro, tem tudo. Tem supermercados, lojas, esse shopping que eu falei pra vocês. E pubs. Tem tudo. As pessoas que moram aqui estão bem servidas. Música 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 E hoje tá um dia incrível. Ainda bem que eu saí de casa pra gravar. Porque se eu não tivesse feito isso eu ia me arrepender. E se você estiver gostando aqui desse passeio que eu estou mostrando pra vocês, aproveita pra curtir agora esse meu vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita pra se inscrever agora também. Música 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 Encontrei aqui o shopping e eu vou entrar agora e mostrar um pouco pra vocês. Música 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 Tem mais um andar pra baixo. Descer aqui pra mostrar pra vocês. Música 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 Shopping né gente? Nada demais. Só entrei mesmo pra mostrar pra vocês que tem essa opção aqui também em Canary War. Pra quem quiser vir aqui fazer um passeio e também compras, tem esse shopping aqui que tem bastante loja. É um shopping grande até né? Na verdade. E é isso. Agora eu vou sair. Vou pra rua de novo. Música 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 Olha que legal essa passarela. E aí o que você tá achando desse meu passeio? O que você tá achando desse meu passeio? O que você tá achando de Canary War? Escreva nos comentários que eu quero saber. E agora eu quero mostrar pra vocês, olha que lugar lindo que eu entrei. Olha só. E agora eu quero mostrar pra vocês. Música Música Vou ter que voltar aqui na primavera, porque isso aqui deve ficar coisa mais linda. As árvores estão cheias de botões. Ó. Imagina isso aqui na primavera. Não precisa nem imaginar, já vou tá aqui. Primavera tá batendo na porta, logo, tá logo. Aí eu vou gravar e vou mostrar aqui no canal. Música E é muito fofo também, porque tem muito passarinho aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Música Isso aqui então é um roof garden e embaixo é a estação de trem. Música 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 Aviso de emergência, mas eu não sei se isso é um teste ou se é real. Música Tá fechado. Eu acho que é um teste, né? Música 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 Primavera nem começou ainda, mas hoje tá um dia bem típico de primavera, sabe? Nice and warm. Música Esse é o museu das docas. Música Música Estão indo agora para o terceiro andar, porque é onde começa o passeio aqui dentro do museu. Música 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 Esse museu é incrível e ele é bem interativo, então trazer criança aqui é o máximo também. E a entrada é gratuita, então é um super passeio. Eu adoro quando tem isso aqui nos museus, simulação de como era na época. Música 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 Preciso terminar meu passeio aqui no museu porque vai fechar em 10 minutos É muita coisa pra ver, meu Deus Esse museu aqui, olha, dá pra ficar umas 4 horas aqui dentro Sem brincadeira Que legal, esse biergatens aqui inspirado nos biergatens de Munique E esse biergatens fica bem do lado aqui do museu das docas Então dá pra terminar o passeio, me tomar uma cerveja aqui Pessoal, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio que eu fiz exclusivamente pra mostrar pra vocês Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu E não esqueça de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu Muito obrigada, valeu, falou Tchau 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 Tchau